Isso aí, isso aí, TV 247, Ferreza em Construção, voltamos mais pesados do que nunca, esse programa que até agora tem seis edições, cinco delas com convidados negros, e nós estamos tentando fazer esse país ficar mais atribuído na balança, beleza, Rafa? Então sejam bem-vindos à TV 247, se você ainda não é um cara que não se inscreveu no canal, não compartilha aqui a TV, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, porque essa é uma televisão que tem muito para te trazer, conteúdos 24 horas por dia, sete dias por semana, e nós vamos trazer hoje nada mais nada menos que um outro escritor, isso aqui é uma apologia danada à literatura, não sei como que a gente pode estar no ar ainda, né? É o senhor Wesley Barbosa, que nasceu em 1990 em Tapicerica da Serra, começou a escrever aos nove anos de idade, aí acumulando contos, poesias, e concluiu o ensino médio completo, é a ficha dele, trabalhando em biblioteca de escola, e aí nós vamos saber um pouquinho mais dele hoje, beleza, Wesley? Beleza, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Então, é isso aí mesmo, acabei de fazer 30 anos aí, né? Nasci em Tapicerica da Serra. Onde eu tô agora? Onde eu tô agora? É, então, sou seu vizinho, né? Apesar de eu estar nessa pandemia, eu tô tendo o privilégio de estar aqui no centro, né? Então, mas você é meu vizinho aí, eu tenho 30 anos, nasci em Tapicerica, estudei até o ensino médio completo, né? E fiz várias coisas, trabalhei em biblioteca de escola, trabalhei em lanchonete de faculdade, já fiz um monte de coisa, mas sempre no foco na literatura, né? Sim, mas eu notei aqui que na sua ficha tá faltando vendedor de DVD pirata. Vendedor de DVD também, sim, eu vendia. Como que não tem isso aqui, mano? Não, é verdade, inclusive eu te conheci vendendo DVD, se eu não me engano. Foi, na loja da Onda Sul. Eu cheguei na Onda Sul, né? Vendendo DVD e falei que tirei um texto do meu bolso, né? E mostrei pra você. Mas é, eu vendia DVD também, de mão em mão, e hoje em dia eu vendo livros, né? Eu sou um vendedor ambulante de ideias, né? Ou seja, continuou vendedor, só que dessa vez com suas próprias ideias, né? Exato, né? Não com filmes de anos, nem com filmes de terror, nem com filmes de ação, fazendo um filme da sua vida, né? É, agora eu vou, eu meio que vendo esses fragmentos que eu vou tirando da própria vida mesmo, né? Na época que eu vendia DVD, de mão em mão, eu fui recolhendo muito material na minha mente, então, O Diabo na Mesa dos Fundos, né? Que é o meu primeiro livro, ele tem muito dessa época também que eu vendia DVD e eu via as pessoas aqui e ali. E aí, quando eu comecei a escrever esse livro especificamente, tem muito desse material, das ruas. Ah, então, essa coisa de vender DVD nas ruas, deu impacto pra poder você juntar esses contos também, essas coisas do seu primeiro livro, né? Sim, sim. Inclusive, o interessante é que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a partir disso eu vou também criando muita ficção, né? Porque tem muita coisa que a galera fala assim, ah, mas esse conto aqui que você escreveu aconteceu mesmo, porque tem essa pegada do realismo, né? Então, por exemplo, você vê uma história sobre um cara que, de repente, ele tá na 25 de março. Isso aconteceu quando eu ia muito lá fazer minhas compras, pra depois ir pra quebrada e vender. Então, eu vou recolhendo muito desse aspecto do real, né? E aí, eu só vou escrevendo. Bom, legal. Nós estamos... Tá chegando bastante gente, já estão mandando perguntas aí. Quero falar pra pessoa que daqui a pouco a gente vai fazer as perguntas, certo? E, pô, agora assim, eu quando fui te convidar pra cá, eu pensei muito a gente abordar essa questão do sonho, sabe? Por quê? Porque o sonho, muita gente às vezes reclama da vida, fala que não seguiu o sonho. E aí eu falei, pô, convidar o Wesley vai ser legal, porque ele vai falar desse embarque no sonho, da dificuldade do sonho também, né? Então, assim, durante muitos anos eu queria alguém pra conversar de literatura no Capão, não achava. Eu encontrei um amigo chamado Lobão, que é do Movimento Punk. Com ele eu conversava um pouco sobre Jack Kerouac, Gorrugos e tal. Mas você foi o primeiro cara que foi na minha loja. Claro, teve outros caras, mas eles não escreviam, né? Mas você foi o primeiro leitor que também já estava escrevendo, né? E me espantou você estar vendendo DVD ali na mochila. E você criticou o cronista de um tempo ruim, que foi o meu primeiro livro de cronista, né? Queria que você falasse um pouco. Inclusive, eu estava lendo. Inclusive, eu estava relendo outro dia. E é engraçado que a literatura, né? Ela tem muito disso. Você lê um livro em determinado momento da sua vida. E quando você relê esse livro, você tem uma visão diferente da coisa, né? Quando eu tive contato com a sua literatura, por exemplo, que foi o livro Capão Pecado, eu trabalhava em uma biblioteca, lá para 2009, em Tapcirica da Serra. Só que eu estava lendo Os Maias do Eça de Queiroz. E aí, quando chegou na metade do livro, eu falei, porra, esse livro aqui não me diz nada, assim, sobre mim, né? Como um indivíduo, como um periférico, como um homem negro, na época adolescente, né? E aí, eu comecei a vasculhar ali os livros na estante. E aí, eu achei o Capão Pecado, aí eu comecei a ler. Aí, eu falei, nossa, esse cara aqui, hein? Esse cara está falando, fala muito da minha realidade. Eu li em dois dias o livro. E aí, quando eu soube, eu fui pesquisar um pouco da loja, da Ondaçu, né? Que eu fui lá e descobri que podia te encontrar lá. Só que, anos depois, eu li o Cronista de um Tempo Ruim, que eu fiz a crítica lá, etc. Ah, é verdade. E aí, você me falou uma coisa bem assim. Eu só vou pedir para você, que eu tive um toque aqui do pessoal da edição, para quando você não estiver falando, para você mutar o seu microfone. Para você dar um mute aí nele, deixar ele mudo. Eu acho que está dando alguma interferência. Então, para você deixar ele mudo, aí você vai falar, você tira ele do mudo, tá bom? Ah, tá. Isso, beleza. Então, você muta. Agora, eu vou falar. Você pode mutar ele um pouquinho, depois você volta. Então, aí... Obrigado. Valeu mesmo. Acho que é o... Oi. Não está aparecendo... Está congelado aqui para mim. Rapaz, só foi eu falar de bolso. Bolsominos, você vê que negócio, que palavra maldita. Ô, povo maldito, esses bolsominos. Falei a palavra, não vou falar mais. Prometo, audiência, prometo. Bom, a gente passou de 300 pessoas assistindo a gente. Sejam bem-vindos. Esse aqui é o Wesley Barbosa, que a gente está entrevistando hoje. Escritor, ativista, militante, poeta, certo? Bom de papo, bom de prosa. E a gente vai estar trocando ideia hoje. Toda hora eu reapresento, Wesley, porque chega gente, né? Então, toda hora você tem que dar um toque para essas pessoas. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Quando você falou do cronista em um tempo ruim, desse meu livro de poesia, de contos, você falou, pô, isso aqui não é igual aos outros livros que você escreve e tal. Não gostei tanto desse livro. E eu concordo também. Eu acho que é porque é um livro de opinião. É um livro muito baseado nos textos. E até tem todos os textos que eu escolhi. Todos que eu escolhi para estar nesse livro. Da revista Caros Amigos que eu escrevia, eu achei muito válida a sua observação. Até porque esse país aqui, as pessoas não são tão acostumadas com crônicas, né? Mas eu tive que relançar o cronista de um tempo ruim, porque ele tinha um peso ideológico anos depois, né? Então, é isso que eu queria conversar com você. Quando que vale a pena a gente estar relançando a obra? Se é que nem você falou, às vezes a gente lê a obra que é um peso diferente. E depois do momento atual do país, de repente ela tem outro peso, né? Então, Ferréz, eu fico pensando assim. Só esse título, cronista de um tempo ruim, já é muito atual, né? Aliás, sempre foi atual, né? Se a gente ver por onde tem andado a carruagem do Brasil, né? Mas é isso. O ponto de vista, quando você lê um livro em um determinado momento, como eu disse, ele tem um peso totalmente diferente. Às vezes, um livro que eu li dez anos atrás, ele já não é... Eu já tenho outro entendimento sobre ele daquilo, porque as coisas se transformam, né? Eu mesmo me transformo, né? Então, a literatura tem esse poder de transformação mesmo, né? Mas, enfim, é isso. Mas e aí? Você escreve crônicas também? E se você percebe crônicas, elas são baseadas um pouco na sua vida? Porque a crônica tem um fator meio jornalístico, né? Então, eu escrevo muito a partir da minha vivência, né? Das coisas que eu vejo, como eu disse. Agora eu estou escrevendo muito sobre a quarentena. Acabei de escrever um livro também. Escrevi vários contos. E, às vezes, eu escrevo a partir de uma palavra, de repente, que me surgiu, de uma situação. Eu acabei de escrever um conto agora, por exemplo, que se passa dentro da prisão. Por quê? Porque eu li uma matéria num jornal e os caras estavam fumando pó do cabo da vassoura. Eu falei, caralho, mas como que é fumar o pó do cabo da vassoura, velho? E, tipo, em tempos de quarentena, os caras estão na cadeia em tempos de quarentena. Então, eu quis fazer... Todo mundo tem uma parte da população que está isolada, etc. Então, eu quis fazer um conto que fosse meio que baseado nesse isolamento, né? Então, eu vou escrevendo muito disso a partir do real mesmo. Das coisas que eu observo e das coisas que eu vivo também, né? Legal. E você está em isolamento na casa de uma amiga sua, namorada? Você está em isolamento hoje? Então, como na época eu estava... Antes da quarentena, eu estava vendendo livro, etc. Eu consegui juntar alguma grana, né? E eu estou aqui com a Mageca, que é minha companheira, né? A Mageca é uma atriz, ela é admiradora sua também, da sua obra. Te acompanha. E eu estou podendo ter o privilégio de estar em quarentena. Então, tendo esse privilégio, eu passo a maior parte do tempo lendo, escrevendo e acompanhando as notícias aí, que está cada vez pior, né? Sim. Agora eu vou te falar. Você é um autor de periferia, de favela, que nem eu. Um cara que passou por muita dificuldade também, que nem eu. Às vezes, de chegar em casa e não ter um pão para comer. De chegar em casa e não ter o almoço. Eu queria que você falasse um pouco isso. Porque tem muita gente do outro lado que, às vezes, não tem noção do preço que a gente paga por escrever, pelo nosso sonho, sabe? E é difícil eu falar disso com alguém, porque geralmente eu falo com outros autores que não passaram isso também. Então, Ferrez, escrever, para mim, esse sonho é algo que eu vou... Eu persisto nele todos os dias. Por exemplo, quando eu estava vendendo DVD, eu era escritor. Para eu chegar aqui hoje e estar falando com você, foi uma preparação de muito tempo. Não foi de repente, assim. Eu não tive o privilégio, sei lá, de... Na minha família, alguém já me incentivar a leitura. Mas eu fui buscando isso. E até hoje eu busco, lendo muito. Então, às vezes, você chega em casa, você não tem nem arroz com feijão para comer. Mas você tem um sonho dentro da sua mente. E isso te faz persistir, como muitas vezes aconteceu comigo. De eu ter que passar por debaixo da catraca para poder ir numa livraria para ficar lendo, sem ter dinheiro para comprar o livro, como eu fazia quando comecei a ler Herman Hesse, por exemplo. Então, o sonho é uma persistência, não é algo que é de mão beijada. Às vezes, a construção de uma palavra que a gente escreve em um livro também, ela demanda muito tempo, até de uma situação que você sofreu, mas que você tornou em impotência, por exemplo. E deixa eu te perguntar aqui, em Tapicirica, você morava com sua mãe, com seus irmãos, ou com irmãs, com seu pai? Como que era a relação aqui em Tapicirica? Então, Ferreira, na real, em Tapicirica, eu morava na divisa com a Tapicirica da Serra. Lá eu morava em uma casa com meu irmão, que eu mesmo construí. Eu e meu irmão construímos, que era uma casa assim de um cômodo. Um cômodo embaixo, outro em cima. E a relação minha era essa. Era um lugar mais que eu ia para dormir, porque eu trampava mais vendendo os livros. Então, eu estava sempre no corre de trabalhar na lanchonete onde eu trabalhava. E da lanchonete, lá eu saía e ia para o centro para vender o meu livro. Entendeu? É isso. Legal. E dentro de casa, como que era o seu dia a dia? Você saía para vender os DVDs? Você tinha que ajudar dentro de casa? Eu queria que você explicasse um pouco isso, porque é muito particular isso. Eu, no meu caso, trabalhava numa padaria, e eu também tinha que ajudar em casa. Meu pai tinha separado da minha mãe e tal. Então, eu passei uma dificuldade muito grande para poder ter esse dinheiro. Mas eu tinha que ajudar em casa, fazer as compras logo cedo. Isso logo menino, né? Você também teve essa vivência? Não, então. Eu sempre... Eu até hoje ajudo, né? De repente, eu vendo livros, eu mando dinheiro para minha mãe, por exemplo, como eu estou fazendo. E na época que eu estava morando lá, na casa onde eu moro também, trabalhando... Sendo trabalhando em biblioteca, em lanchonete, ou vendendo DVD, sempre dou o meu jeito de estar ajudando como eu posso, entendeu? E hoje não é diferente também. Mas apesar que hoje está um pouco mais difícil de vender, né? Porque eu sempre vendi na rua, no corre, de mão em mão, né? Não tenho esse privilégio de poder estar em casa esperando que leitores vão às livrarias, né? E comprem o meu trabalho. Eu tenho que ir lá botar e até as pessoas oferecer, falar da obra. E como um cara negro, você é chamado muitas vezes para falar disso? Ou as pessoas, quando te identificam na rua, te identificam pela cor? Falaram que você é um autor negro e tal. Quem tem um pouco dessa coisa chata das pessoas sempre ligarem o assunto à pessoa, sabe? E às vezes a sua obra literária nem aborda isso, mas você acaba tendo que levar para esse tema sempre, né? Você acha que rola muito isso com você? Ou você é um cara que passa batido nisso? Não, Ferreira, eu sou um homem negro, né? Meu livro, por si só, meus personagens, eles já são personagens que permeiam o universo da negritude, do cara que está no bar, de repente, da mulher que teve que fazer determinada coisa, às vezes até pela sua cor, né? Mas, por exemplo, na época que eu estava, nesses tempos quando não estava vendo a quarentena, que eu estava vendendo o livro de mão em mão, às vezes eu chegava para trocar ideia com a pessoa e ela, tipo, já ia afastando o celular, assim, eu ia e sacava um livro da minha mochila e falava eu sou escritor, estou querendo apresentar meu trabalho e a pessoa já via, assim, de outra maneira. Mas sempre acontece com algumas pessoas de querer falar, mas você fala sobre racismo, seu livro, já querem associar com essa, entendeu? Não é necessário. E, às vezes, você não trata disso especificamente, né? Os contos são gerais, né? É, um conto, ele pode ser, por exemplo, a vivência de um cara como um indivíduo na sociedade, como um homem, como ser humano. Não precisa falar só disso, né? Sei lá, por exemplo, você vai me chamar para cá para o seu programa e falar Wesley Barbosa, escritor negro. Para mim, eu sou autor. É, então, é. Mas, assim, eu acho que é legal a gente valorizar a temática do negro, principalmente quando ele não tem espaço nesse país, não se dá espaço, né, nos meios de comunicação. Claro que isso é um orgulho, né? Hoje em dia, você ficou empoderado, você deixou seu cabelo crescer, deixou seu cabelo ficar black, né? Então, ou seja, você também acabou tendo a oportunidade de se reconhecer como um homem negro, né? E muitos, às vezes, também acham que é uma luta do outro, né? Muitos caras acham que é a luta de outro cara. Eu conheço muitos negros também que falam, não, isso aí, eu não sou parado para a polícia, é só você saber se arrumar e tal. Tem tudo isso também dentro da militância, tem essas tretas, né, mano? Então, Ferréz, mas o homem negro, ele tem que... Eu estou lendo agora um livro chamado Pele Negras e Máscaras Brancas, do Frantz Fanon, e ele fala muito sobre isso, por exemplo, o colonialismo epistemológico, que é quando, às vezes, as pessoas estarem sendo bombardeadas tanto, né, tanto por essa coisa do ah, você tem que agir, falar dessa maneira, etc. Então, tem esse lance de você... Às vezes, não se aceitar, né, como negro. Tem pessoas que não se aceitam. Mas eu acho que essa luta, né, essa luta é todos os dias. Eu não preciso estar... Eu já sou, eu sou negro. Eu não preciso estar falando toda... Entendeu? Sei. Não sei se eu me expressei bem sobre isso. Não, expressou, porque até... É a mesma coisa de perguntar para mim se eu escrevo sobre a temática do gordo o tempo todo, sabe? É foda. Embora sejam questões... Mas enche o saco também. Eu entendo muito bem, assim. A gente tem uma pergunta do Marcelo Guedes da Silva que está perguntando qual a maior dificuldade de vender livro na rua e se você já passou algum medo na rua. Então, eu... A maior dificuldade de vender livro na rua às vezes é... É você... Como que você vai abordar, falar... É a timidez. Muitas vezes a timidez... Muitas vezes a timidez... Apesar que eu sou um tímido ousado, vamos se dizer assim. Mas é a timidez. É como que você vai trocar ideia com a pessoa que está bebendo, de repente, um litrão de cerveja e você vai convencer ela a comprar um livro de 30 reais, né? Isso aqui, ó. Diabo na mesa dos fundos. Comprar um livro de 30 reais. Então, você... É boa. Então, você tem que ir falando ali. Você tem que usar o seu instrumento, né? Que é a palavra, né? Que, no caso, o meu maior instrumento seria a palavra. Mas só queria voltar no que você tinha falado anteriormente. Agora, por exemplo, eu li vários livros. Eu estou lendo a obra do Dostoiévski, completa. Então, às vezes, a gente quer falar de literatura. A gente não consegue falar de literatura, tá ligado? Entra na fila, amigão. Entra na fila, porque eu estou nessa luta há 21 anos tentando falar de literatura. E agora o meu canal fala mais de política. Porque quando eu ponho alguma coisa de política, todo mundo entra. E de literatura, entra também, mas não entra como a gente queria, sabe? Não entra aquela multidão. Mas vai, completa aí que é legal. Não, então, o que eu estava falando agora. Acabei de ler Recordação da Casa dos Mortos, do Dostoiévski. Eu falei que eu escrevi um conto sobre a prisão. Mas é um livro que é muito legal de ser citado aqui. Porque o Dostoiévski, ele escreveu, né? Logo quando ele começou a sua carreira, um livro chamado Gente Pobre, né? Que é um livro epistolar, né? Que era um estilo. Então, ele se uniu ali àqueles poetas, né? Que eram anarquistas. E ele foi preso, né? Ele foi sentenciado à morte. E no último momento, o príncipe falou, não, você vai passar quatro anos na Sibéria. E ele escreveu esse livro e eu li. Eu fiquei muito impressionado. Só que às vezes você termina de ler um livro e você não tem com quem trocar essa ideia que nem você estava falando. Por exemplo, eu lembro uma vez que a gente estava indo para um encontro de literatura marginal e eu estava no ponto de ônibus, né? Por aí você passou com o carro e aí eu estava lendo o Goethe, né? Os Sofrimentos do Jovem Verta e você, porra, que bom te encontrar para a gente ir conversando e tal. Eu estava pensando nesse momento num livro que eu tinha acabado de ler e tal. Eu fiquei muito feliz também. Não é fácil, não. Você achar alguém para poder falar de literatura num país desse aqui que as pessoas têm cada vez menos interesse, né? Acho que é uma coisa global do mundo também. E o Wesley, para quem não sabe, o Wesley lançou esse livro aqui, O Diabo na Mesa dos Fundos, que você encontra com ele, principalmente se você procurar ele nos lugares que ele vai vender ou ele vai deixar aqui o contato do Instagram dele. Inclusive, eu falei no seu Instagram, na live com o Henri Bugalho, um monte de gente, cadê o Instagram do cara? Então, eu não sabia. Então, está aqui, O Diabo na Mesa dos Fundos, que veio da mesma coleção, com o Ninguém Não Sente de São Paulo, que é o meu livro, é da mesma coleção, a mesma editora que é a Celo Povo, que é onde a gente está gravando agora aqui. Gravando, não. A gente está fazendo a live, que é esse programa. E também, na mesma coleção, a gente lançou a Revolução dos Feios, do Nibilizante, que agora está com ele também, com o novo projeto gráfico. Então, assim, a editora Celo Povo tem essa coisa de liberar o livro para o autor poder fazer as suas mudanças, as suas novas edições. Isso mesmo. Aí tem dessa mesma coleção. Tem o My Way, do Valo Velho, a Periferia de Moicano. Tem o Datilógrafo do Gueto, que é o meu livro de datilografia, que é as poesias e músicas que eu fiz na época. E a gente também teve, como parceria de uma editora, a gente lançou Te Pego Lá Fora, com o Rodrigo Sirico, e o Palestra, do Marcos Teles. Então, assim, são dois livros que saíram por outra editora, mas tem o selinho da literatura marginal na coordenação. Inclusive, um outro autor que a gente ia lançar foi muito ingrato e não quis a coordenação da literatura marginal, sendo que é a gente que tinha apresentado ele para a editora. Eu peguei um ônibus, fui lá para a Paulista, apresentei o cara, vendi a ideia de pôr o cara, e no final o cara não quis a coordenação da literatura marginal. Mas é assim mesmo, porque nesse mundo a gente não lida só com gratidão, a gente lida com gente desse jeito também, faz parte, tá ligado? Para mim foi melhor, porque eu fico com os bons, certo? E o pessoal vai ficar com quem eles querem ir para lá. Mas é bom a gente falar sempre que até em meio literário, até com boa vontade, né, Wesley? Tem essas coisas também que acabam pegando a gente muitas vezes, né, mano? Ah, é verdade. Às vezes não necessariamente o autor, ele escreve sobre amor, sobre paz, ele vai ser um cara pacífico, um cara amoroso, né? Difere muito. Às vezes não é tão compatível o autor e a sua obra, né? Enfim, eu conheço um monte. Pode ver. Você conhece um monte, e você sabe vendo o que a gente fala. E também é o seguinte, né, mano? Nem todo mundo respeita a caminhada do outro, né? É fácil todo mundo querer ser dono do campo de futebol, se não foi lá garimpar o campo, se não foi plantar no campo, se não foi pôr as traves, né? Então a gente vai lá, coloca as traves, faz todo o gramado, e na hora de jogar a bola os caras querem chegar no carrinho, né? Agora... É, então, Ferreira. Inclusive, vou até falar aí para a galera, estou meio nervoso, assim, que eu não tenho muito costume de fazer live, então eu estou um pouco, assim, nervoso. Mas é isso, é que nem eu falei. Às vezes o cara, ele vê você lá postando no Facebook seu livro, que você está ali ou aqui, que você está escrevendo um novo livro, ele acha que é de uma hora para outra, mas é um trajeto que você foi fazendo através das leituras, através da persistência do seu sonho, né, como você bem disse. Então, todo dia, a gente está nessa batalha literária. E, aliás, o cara que é escritor no Brasil, ele escreve porque ele ama, né, isso que ele faz, né? Ele não escreve só por dinheiro, por fama. Eu escrevo porque eu amo escrever, porque eu gosto de ler muito, então, se eu leio muito, eu estou imbuído de palavras para poder ter um texto rico, né, e para o cara que vai ler depois, ele vê, ah, o cara não é um charlatão, como tem muitos por aí, né, também, né, tem muito cara charlatão, né, que às vezes você lê, quando o cara lê muito, ele já logo identifica, né, porra, esse cara aqui está... É verdade, tem uma identificação até na leitura. Agora, o Giovanni Martins perguntou para mim aqui se um escritor, ele é iniciante na escrita, pelo que eu entendi aqui, se um escritor tem que participar de eventos, porque ele tem muita vergonha de falar, pelo que eu entendi, então, ele queria saber se um escritor é obrigado a participar de eventos, tadinho, deve ter vergonha ele. Está perguntando para mim se... Para você. Ah, eu acho que o escritor, ele tem que... Primeiro, ele tem que perguntar para si mesmo se é isso que ele quer para a vida dele, né. Por exemplo, você escreve um livro, você vai ter que, de alguma maneira, trabalhar com um livro, né, apresentar para as pessoas, né. Então, ele tem que achar meios para que ele possa fazer com que a sua obra chegue a mais pessoas, né, porque, afinal de contas, o autor quer ser lido, né. Eu acho que esse... Por exemplo, eu sou um cara tímido. Agora mesmo, eu estou meio nervoso aqui, mas eu tento trabalhar isso em mim, né. Eu tento... Trabalhar isso, né, Ferreira? E você vai nos eventos, por exemplo, na Poperifa, nesses eventos de Sarau, Sarau da Brasa, você chega aí nesses eventos ou como que você percebe isso? Então, já fui muito no Sarau Sobrenome Liberdade, né, que o Nibrizante, poeta, ele é um dos idealizadores. E é muito no Encontro Literatura Marginal, Coperifa, já fui muito também. E eu gosto muito de interagir com os poetas. Tem muitos poetas fodas aí também. Outro dia eu vi um cara que ele falou uma coisa bacana, falou assim, é... Se a literatura marginal fosse uma constelação, Carolina de Jesus seria o sol. Então, eu acho legal a gente estar nesses meios porque a gente fortalece, entendeu? É necessário o autor de periferia, o autor de literatura marginal estar nesses lugares, que é de lá também, né, que vem muito... É daí que nós somos, né? É verdade. Ó, o Gilberto Brandão da Silva mandou um boa noite, gente. Então, obrigado, Gilberto Brandão da Silva. Agora entrou mais de 300 pessoas na live, pensa. A Tânia Pamplona, boa noite, queridos. O Cláudio Novaes, boa noite, Tânia, boa noite, Gilberto. O Cláudio Novaes foi... Colocou assim, ó, dois grandes escritores. Abraços desde Luanda. Então, obrigado, gente. Obrigado por vocês estarem chegando aí pesado. Nós estamos na TV 247, no programa Ferreza em Construção. O nosso convidado é o Wesley Barbosa, autor, poeta. Ele é escritor principalmente de... Como que eu posso dizer? De contos, né? Não chega a ser crônica, é contos mesmo. E ele também está preparando um romance. Então, a gente está falando um pouquinho aqui da vida dele, das dificuldades que ele teve na rua. Ele vende livros na rua também. E, Wesley, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Até parece que a gente não estava conversando, né? Mas eu tenho que te falar isso, tenho que te perguntar isso. Qual os seus próximos planos nesse país aqui, controlado por um governo de direita, né, mano? Porque a gente está vivendo uma coisa de louco, assim. Quem é da população, quem tem cara de povo, muitas vezes passa isso no dia a dia, né? Como que está sendo a sua luta e o que você planeja para o futuro? Ferreza, os meus próximos planos, na verdade, é continuar seguindo na militância, me informando muito, para não deixar, para não ser ferréz, né? Para não ser ferréz, não. Para não ser refém, aliás. Para não ser refém. Para não ser refém do que está acontecendo aí. Mas, às vezes, você fica vendo no jornal, você se decepciona até com certas coisas. Por exemplo, você vê hoje que está tendo gente para caralho morrendo, assim, sendo infectada pelo coronavírus. E a galera parece que não está entendendo isso. Tipo assim, é difícil morar na quebrada e você ficar dias na sua casa. Porque, às vezes, a sua casa tem um cômodo e tem cinco pessoas. Entendeu? Então, não tem como você ficar em casa. Às vezes, você não pode ficar em casa porque você tem que trampar para levar comida para dentro de casa, tá ligado? Então, o meu propósito daqui para frente é eu estudar mais. Continuar estudando sempre para não ser refém disso daí que está acontecendo, né? Abrir a mente, né? Não ser refém das fake news. É verdade. Porque você acha que as fake news elas são culpadas da gente até ter esse governo e de estar acontecendo toda essa loucura aí? Então, Ferreira, a fake news ela já começa quando a gente propaga. Propaga uma ideia ou uma informação sem mesmo ler, né? Sem mesmo procurar na fonte, saber se aquilo é realidade. Então, a fake news ela elegeu o governo que está instaurado, né? E se continuar assim, a tendência é piorar, né? Mas eu acho que no momento agora é legal também a gente ir para o caminho da cultura, da literatura, do pensamento filosófico, porque se a gente ficar falando só de ódio também, eu acho que não, tá ligado? Não vai para frente a coisa também. Acho que o caminho é ir para o caminho do conhecimento, da cultura, se informar. Eu leio as colunas da 247 pela internet, acho bem legal. ou acompanhe o seu canal, os entrevistados aqui. Legal. Pessoal, vocês podem também estar vendo o meu canal lá, o canal do Ferrez, e vocês também podem procurar o Wesley Barbosa no Instagram dele. Ele vai passar o Instagram dele daqui a pouco. Certo? Acompanhe aí, porque vocês vão ter notícias de tudo o que está acontecendo aí no nosso mundo também. Lembrando, se você não for inscrito do 247, se inscreve. O 247 tem uma campanha no Apoia, na verdade, ele tem um apoio próprio, você pode apoiar ele propriamente, não precisa nem entrar no Apoia-se. Eu tenho um Apoia-se, porque eu não tenho uma plataforma própria, mas o 247 tem uma própria plataforma. Então, embaixo vai estar o link de como você pode apoiar esse programa dentro do 247, e pode apoiar os outros programas que você se identifica. É sempre bom você ter várias fontes de informação, tanto você pegar esses canais oficiais que estão contaminados, alguns estão bem contaminados, outros estão um pouco contaminados. Mas você pegar também uma visão de televisões como a 247, que tem aí uma independência jornalística, que tem uma coisa de ter opinião aí para poder você balancear a sua opinião e tomar as suas próprias ideias, que a ideia nossa não é catequizar ninguém. Então, a gente tinha montado uma igreja. Qual a sua relação com a igreja, Wesley? E qual a relação da quebrada de onde você veio com a igreja? E se você estivesse na quebrada, como você estaria se cuidando? Se daria para estar se cuidando nessa pandemia. Tem que liberar o microfone. Foi mal aí. Eu sou um cara, assim, desde que eu comecei a me entender por ser pensante, eu sou um cara meio cético, né? Não tenho uma religião, mas eu respeito muito as religiões, apesar que eu acho que a religião foi o mal maior, assim, que causou na sociedade, mas eu acho que a gente tem que respeitar o ponto de vista das pessoas também. E, meu, se eu estivesse em tapicirica, eu ia tentar tomar todas as... Lavar as mãos, usar a máscara, tentar não estar em multidão, não sair de casa sem um real propósito. Enfim, tem várias medidas aí que dá pra ser feita pra não ser contaminado, porque o vírus é algo que a gente não vê, mas ele está aí. O vírus, ele está na tosse de uma pessoa que está perto de você, ele está num lugar que você toca, só que a gente não vê, então parece que é um... algo que não existe. Então, muita gente acha que não vai ficar doente, mas, de repente, você vai comprar um pão, você não vai com a máscara, e você acaba sendo contaminado pelo coronavírus e é só lamento. É. E é muito difícil, viu, Wesley? Quem está aqui está passando dificuldade. Eu mesmo saio aqui da editora, eu trabalho aqui o dia todo sozinho na editora, até pra poder ficar isolado e não pôr nenhum funcionário em risco ou um parceiro em risco. E aí, quando eu saio daqui, vou pegar um café aqui na esquina. É difícil, as pessoas muitas vezes não usam máscaras, param em frente a uma lanchonete, elas estão sem máscara pra comer, então o cara está comendo ali na sua frente sem máscara, não vai nem passar um álcool na mão. O cara pega um salgado, come, pega um lanche, passa na padaria aqui, a padaria é obrigatória também andar de máscara, sem entrar de máscara. Mas eu já vi muitas pessoas, quando vão sair da padaria, já tiram a máscara, põe no bolso. Ou seja, o brasileiro é muito desacreditado, né, cara? É brincadeira, né? É, aí é aquele lance também da desinformação também, né? Eu falei que sou cético, que não tenho muita crença, mas justamente porque a religião ela é alienadora, tem muita gente que vai às ruas porque acredita que está protegida por Deus, por exemplo. O que você vai falar para uma pessoa que ela foi ensinada desde criança, eu mesmo fui ensinado desde criança sobre a ideia de um Deus, etc., mas eu fui me questionando sobre isso, porque tudo é questionável, né? Não é... Então, é complicado em Tapcirica mesmo. Eu sempre gostei muito de ir na pracinha de Tapcirica, e Tapcirica da Serra é um lugar bacana, mas... Eu troquei ideia com um amigo meu e tem muita gente que fica fazendo festinha nas casas, entendeu? não só em Tapcirica, como em vários lugares, colocando a própria vida em risco e a vida dos outros, né? Sim, Tapcirica, eu falo ainda para você que é suave Tapcirica, perto do que a gente está vendo nos outros lugares, Tapcirica ainda está tranquilão, sabe? Assim, se eu for falar para você que Tapcirica é exemplo, 100%, também não é, mas ela é... Comparado com as periferias que a gente tem andado, pô, eu fui semana passada no Valo Velho, cara, e assim, é descabido, tá ligado? Você fica em choques, fala, mano, não acredito que tem tanta gente na rua brincando, soltando pipa, a gente entende a quebrada que a gente vem de lá também, né, mano? A gente sabe como é que é que não dá para ficar em casa dois metros quadrados dentro de um barraco, não rola, tá ligado? Mas é, é como eu te falei, é muito desacreditar, né, mano? Assim, é uma pena porque a periferia não merece pagar esse genocídio que o Bolsonaro está promovendo, porque quando vem a falta de informação, né, Wesley, você mexe com informação, eu também, as pessoas estão do outro lado, estão aqui porque elas estão querendo informação, quando vem a falta de informação e a desinformação, que é o caso do Bolsonaro e do governo dele, a gente tem quanto tempo que está aí sem o ministro de saúde, né? O ministério vazio da saúde numa pandemia, cara. Então, Ferreza, mas o lance é o seguinte, as pessoas, elas têm que, por exemplo, eu, você, e quem está nos vendo agora, tem esse papel também de informar o outro todos os dias, é que nem o autor, o escritor, ele é escritor todos os dias, né? Então, a gente tem que militar por essa causa todos os dias. A saúde mental é necessária nesse momento, entendeu? Porque a gente está vivendo o que antes era ficção nos livros, no cinema ou no filme que você assiste na televisão, agora é realidade. E me diz uma coisa, o que você está achando dessa coisa do George Floyd, essa coisa dos jornalistas, para mim é muito bizarro você ver os jornalistas todos brancos, albinos, olhos azuis, eles não sabem nem trocar ideia na questão do negro, né? Fica todo mundo assim, não, é a questão do negro, da negritude, da... Então, você vê que a CNN, por exemplo, que é uma emissora mais popular que chegou no Brasil já defendendo um lado, né? A CNN, ela está postando todo dia a questão do negro, mas você vê que eles não sabem falar, eles colocam as imagens e ficam falando por cima da parte política. É muito bizarro isso que está acontecendo, né, cara? Uma morte de uma pessoa filmada dessa forma, eu fiquei muito triste quando eu vi as imagens, eu acho que é por isso que o mundo todo reagiu, sabe? Nós tivemos um caso aqui também no Extra, do Rio de Janeiro, que não se esqueçam que mataram um rapaz também no Rio de Janeiro dessa forma, agora tivemos o caso do menino, aí outra criança agora, ou seja, né, cara, a gente vai tendo correlatos assim que são dezenas e dezenas de milhares de casos daqui a pouco, né? Ferréz, isso sempre aconteceu, isso sempre aconteceu, só está sendo filmado agora, acho que não lembro quem foi que disse isso, mas no próprio Capão, perto do Capão, teve um menino que ele foi torturado porque ele roubou uma bolacha no... Ele foi torturado lá, que nem se ele tivesse, enfim, no Pelourinho. Por 200 negros também. Exatamente. Inclusive, eu até escrevi um conto chamado 40 Minutos de Tortura, quem quiser pesquisar depois, no blog G, pode procurar lá que é um conto sobre isso. Mas eu fico vendo assim, por exemplo, se está falando aqui com você na 247, já é uma coisa legítima. Agora, tem muitas pessoas que elas se apropriam de uma situação, por exemplo, ah, vou chamar o cara porque ele é negro, tá ligado? Então, se fosse outra pessoa, eu já nem ia, velho. Eu realmente só estou falando com você porque é você. Por exemplo, eu já sou um cara que eu não gosto muito de live, mas eu estou aqui porque eu gosto de trocar, eu gosto de falar sobre literatura, tá ligado? Então, tem muito sensacionalismo em torno disso. Esse negócio do negro ser morto pela polícia, às vezes até por um irmão preto, sempre houve, os caras só estão filmando agora. Só que a gente tem que ir combater isso. É, isso também, né, cara, passa pela política, porque agora começaram a me procurar alguns políticos querendo falar dessa temática, gravar lives e tal, e eu falei, não, não vou gravar. Sabe por que eu não vou gravar? Porque esses caras não estão na quebrada, né? Esses caras não estão aqui dentro, não estão sofrendo o que a gente sofre. Eu já tive meus livros rasgados, já fui chamado de lixo. Você sabe como que é, né? Eu já tomei tapa na cara, já dei tapa na cara de policial também, porque a gente é humilhado demais. Quem está dentro das quebradas sabe como a gente é humilhado, né, mano? É como que, é claro que não é toda a corporação, mas então eu trombei só com os errados, porque toda vez que eu trombava com o policial, eu estava com o livro na mão, estava vendendo o livro na mochila, e aí era mesmo a nadainha, né, mano? Um dos policiais até falou que eu era Hitler. Não sei se eu já te contei a história, falou, não fala para ele não que ele é tipo Hitler. Se ele falar, ele vai convencer a gente, então tudo isso que a gente passa, né, Wesley, é algo bizarro, porque as pessoas também não têm noção como que é você ser um negro ou ser um periférico desse lado da cidade, né? É, inclusive, como escritor, né, às vezes a gente está andando para lá e para cá, labutando, uma vez eu saí do meu trampo lá na lanchonete que eu trabalhava, com o André, o André Rossi, meu camarada, e sempre que eu saía da lanchonete, eu vinha para o centro para vender livro de mão em mão, às vezes até passava por debaixo da catraca e tal. Um dia você pode passar também, né, que você sempre fala. E aí um dia, e aí um dia os policiais pararam, eu e o André, e aí eles falaram, ah, o que você tem na mochila aí? E eu falei, ah, tem um livro, eu sou escritor, estou indo trabalhar com o meu livro. E aí o cara pegou e leu o prefácio atrás que você escreveu. Aí o cara falou, ah, o Ferrez. O Ferrez é aquele cara que fica lá na Sabinha, lá com o Mano Brau, lá fumando maconha, né? Nossa. Na hora eu comecei... Está vendo aonde que vai? Nem fumo maconha, Sabinha é um lugar de cultura, a gente tem uma ONG na Sabinha, para você ver como os caras são uns idiotas. É desinformação, né, Ferrez? Mas é isso. Agora eu estou lendo o Frantz Fanon, e quanto mais eu leio o Frantz Fanon, eu entendo, né, o Pele Negra, Máscara Branca, o quanto que o Homem Negro também, ele foi muito... Foi jogado muita coisa na mente dele. Por exemplo, às vezes um cara, um policial preto, vai tratar o Homem Negro de uma forma que ele não trataria se o cara fosse branco, né? Então foi colocada muita coisa na cabeça dele ali. Eu estou entendendo isso muito através dessa leitura agora do... desse escritor, Frantz Fanon, que também foi um cara que ele foi muito desprezado pela academia, né? Enquanto o Paulo Freire lecionava nas universidades Pedagogia do Oprimido, que ele teve influência do Frantz Fanon, o Frantz Fanon era um cara impedido de poder lecionar e falar sobre esse tema do racismo, né? O tema que ele queria abranger, né? E agora, quem está vendo a gente que não tem o hábito de ler, por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que não tem o hábito de ler, que vai ler um livro pela primeira vez. O que você indicaria? O que eu indicaria? É difícil, hein? Indicar, porque às vezes a pessoa... Eu indicaria que essa pessoa fosse num... Assim, num tempo que pudesse ir nas livrarias, nas bibliotecas, que ela fosse e ela deixasse se encontrar. Porque às vezes você... Eu não posso indicar um livro para uma pessoa. às vezes ela mesma encontra e... Mas um livro, por exemplo, que me fez me apaixonar muito pela literatura foi um livro do Herman Hesse chamado O Jogo das Contas de Vidro, que é um livro sobre conhecimento, é um livro sobre literatura, enfim, é um livro sobre pintura. Eu acho que cada um encontra ali o seu livro que vai gostar. não sei dizer um assim. O Jogo das Contas de Vidro foi o livro que eu fui demitido da Ética Manpower, da empresa que eu trabalhava, por ter lido ele. É um livro que não acaba nunca, é muito grande. E esse livro, ele trata uma coisa interessante, o livro que você acabou de indicar, que ele fala da opressão das escolas, como a escola pode ser dura com o aluno, como que a escola pode ser perpetuamente, deixar uma hereditariedade dentro da cabeça do aluno, ruim, né? Esse livro foi o último livro do Hermann Hesse, O Jogo das Contas de Vida, então é uma ótima indicação. Assim como você pode ler também, quem estiver interessado aí, o Hermann Hesse é um escritor alemão que foi para a França durante muitos anos e terminou de viver na França, porque ele não aceitava a questão do início do nazismo, nem o nazismo em si. Então é um autor muito bom, um autor que falou muito da vida, né? É, ele era um escritor que escreveu vários outros livros, O Lobo da Estepe, Epidêmia, e são livros que ele fala muito sobre... O Hermann Hesse, ele era um pensador, né? Ele falava muito da liberdade do pensamento, ele era um cara que conversava muito com Nietzsche ali, música clássica, mas eu queria fazer uma recomendação, então, já que eu recomendaria ler os contos do Machado de Assis, que é um livro bem bacana, assim, que não é um livro, assim, para iniciar na obra do Machado de Assis, chato, né? Porque, às vezes, o cara, ele vai ler Machado de Assis, o cara já dá para ele ler Isaú e Jacó, por exemplo. Ah, eu nunca mais ouviu os contos. Sim, legal. Então é um livro de contos específicos do Machado? Tem um nome esse livro ou é uma coletânea só? Esse livro é uma coletânea de contos que tem a Cartomante, qual livro, qual conto mais que tem a Cartomante, um apólogo, que é um conto sobre... que é um conto sobre a melancolia, são vários contos, é uma antologia, só procura lá, que é um livro que ele até... que ele até meio que fala que não vai ter muitos leitores como Voltaire, né? O Voltaire era um cara que ele escrevia... Ele tem um livro de contos também que vai dialogar com os contos da Árabes, por exemplo, né? Então, o Machado de Assis, ele é um autor muito... um autor negro, muito importante, né? Que seja lido. Inclusive, quando eu estudava, eu não sabia que o Machado... os professores não me falavam que o Machado de Assis era negro. Não falavam. Nem na foto dos livros, ele era negro. No livro, ele era sempre branco. Sempre ele tinha uma barba, você vê que a barba dele era enrolada, mas ele era sempre branco nos livros, né? Que negócio de louco, né, cara? Pois é, inclusive, o Machado de Assis, ele tinha uma esposa que ela... ela meio que iniciou ele na literatura francesa, na literatura portuguesa, e eu li, um tempo atrás, de uns críticos que o Machado de Assis, ele foi meio que se aportuguesando, e ele, de certa forma, não era sentido muito como negro, né? Então, a gente vê algumas críticas do Machado de Assis, por exemplo, ele tinha uma coluna chamada A Semana, que é uma... que são críticas, assim, muito... é... é muito irônico. Não é que nem o Lima Barreto, por exemplo, né? O Lima Barreto já é um cara mais... mais... mordaz, assim, né? É, o Lima Barreto foi um autor que ele realmente respirou a coisa de ser negro, né? Ao ponto dele sofrer sanções, ele também tocava na questão da elite o tempo todo, coisa que Machado já não fazia, né? Machado, ele é, claro, tido pelo alto clero e pela alta literatura contemporânea como o autor mais importante do Brasil. Então, isso, realmente, a escrita dele, ele é um cara excepcional. Mas a gente tem o Lima Barreto que, além de ser excepcional, é um cara que viveu as agruras de ser negro nesse país, né? Ele chegou a ser internado no manicômio, coisa que ele não queria desde o começo. Ele morria de medo que o pai dele foi internado no manicômio também. Então, ele tinha esse medo, ele acabou pagando por isso também, sendo internado. Mas ele sofreu muitas sanções. Inclusive, para quem não conhece, Lima Barreto vendeu também os próprios livros. Ele entrou num acordo com um amigo dele para ajudar a patrocinar os livros e ele também vendia os próprios livros na rua. Eu sempre falei muito sobre o Marcos, né? O Plínio Marcos era o nosso padrinho de venda, mas o Lima Barreto veio antes do Plínio Marcos. É verdade, Plínio Marcos, João Antônio, esses caras todos. Mas o Lima Barreto é muito associado à loucura também, né, Ferraz? Tem aquele lance do alcoolismo, que é uma coisa que eu acho que, às vezes, é ruim, né? Porque associam muito o autor, não falam da obra do autor e falam da vida dele. Mas por que que ele só se fala disso sobre Lima Barreto, por exemplo, né? Eu acho que é importante falar da obra do cara, do tanto que ela foi, que ela é relevante, que ela é atual nos dias de hoje, por exemplo. Você pega para ler uma crônica do Lima Barreto e você vê que ela é muito atual, né? Lima Barreto, ele tem um livro de crônicas muito contundente, assim, sobre o Brasil daquela época que é o... que hoje o Brasil de hoje é o reflexo daquela época, no caso. Inclusive, quem quiser ler, tem um compêndio que são dois volumes feitos pela Beatriz Rezende, que é uma historiadora estudiosa do Rio de Janeiro e ela fez um trabalho excepcional pela editora Agir na época do Rio. Ela juntou os dois volumes de todas as crônicas do Machado. Então, ela é uma pesquisadora de Machado, ela foi no manicômio, ela foi atrás das documentações e a Beatriz fez esse volume gigante que são todas as crônicas do Machado, Todas as Crônicas do Lima Barreto. Então, se vocês quiserem aprender um pouquinho sobre Lima Barreto, tem vários livros do Lima que já estão liberados aí, que você não precisa pagar direito, nada, você pode pegar em todo lugar, na internet, se você está em quarentena também, pega na internet. E eu queria aqui falar que a Jandira Oliveira, ela colocou aqui, aproveitem as oportunidades para falar o que estão falando, obrigado, do Jandira, o Tonhão Dutra, me indica aí alguma coisa, a Iliana Luz, Gorky, a infância, para iniciantes, o pessoal mesmo está se indicando, tá ligado? Aí a Jandira falou assim, a leitura precisa conversar com a realidade e os anseios do leitor, legal, tem muito livro que conversa com a realidade, muito mesmo, e ela fala também, a Jandira Oliveira, que Machado era racista para caramba, tá ligado? E aí a Rosane completa aqui, verdade, fiquei sabendo disso não faz muito tempo, liamos Machado na escola e nunca nenhum professor mencionou, o Brasil sempre renegou a sua história, mas eu vou dizer de novo, não deixa de ser um grande autor, né? E ele, pelo fato que ele tem negro e aqui dessa forma, aí já é uma questão que a gente também tem muito o que conversar sobre isso também. É verdade, isso não tira o mérito dele ser um grande autor, o cara que escreveu Memórias Póstumas de Brascubas, mas, por exemplo, tem muitos autores, eu estava lendo agora Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, e aí, lendo assim nas entrelinhas, eu falei, nossa, velho, o que esse cara está falando aqui, sabe, de uma forma assim até meio racista até, e tipo, eu falei, não, não estou lendo isso do Graciliano Ramos, aquele cara que escreveu Angústia, tá ligado? Eu fiquei tipo angustiado quando eu, mas isso não tira o mérito dele ser um grande escritor também, né? Mas os livros tem muito disso, sempre que eu estava dentro das bibliotecas, eu gostava muito de ler a obra e me identificar com ela, quando eu disse que eu estava lendo Os Maias e parei na metade, era porque realmente não falava, não conversava muito comigo, então eu fui buscando autores, como eu sempre faço, que conversassem um pouco com a minha realidade, mas eu leio de tudo também, eu não fico alienado só num tema, entendeu? Que tem a ver só comigo também, é bom estudar o inimigo também às vezes, né? Sim, e tem mais, né, mano? Pouca gente fala, mas a literatura te faz ter medo, te faz ter tesão, te faz passar por terror, te faz querer ter ação, ler sobre ação, ler sobre aventura, ou seja, né, você tem várias coisas aí que a literatura te remete, né, mano? Então também não dá pra ficar, gente, eu odeio quando o cara me tromba na rua, fala, mano, você tem que ler o filho do Malcolm X, eu falo, carai, sério, já li todo Malcolm X, eu tenho que ler o filho dele, mas eu entendo a indicação e tudo, mas dá raiva, porque eu também quero que as pessoas viajem, viajem pela literatura, o mundo é tão duro, né, Wesley? O mundo já é tão duro que a gente está até dando algumas indicações aqui que a pessoa pode dar uma viajada, né? É verdade, por exemplo, a moça indicou o Gork, na infância, que é um livro assim que ele tem uma leitura muito poética através da dor, através da dor o autor ele consegue fazer poesia, né? Gosto muito desse autor, inclusive, o Dostoiévski, assim que quando ele começou a escrever Gente Pobre, foi também inspirado um pouco no Gork, no Máximo Gork. O Gork, inclusive, tem uma força tremenda, Wesley, porque eu não leio nenhum livro russo contemporâneo ou o livro russo de 20, 30 anos atrás, 50 anos, que não trata algo do Gork. O Gork estava em todo lugar, estava no governo, estava fora dele, estava lidando com novos autores, estava em academia. Pelo amor de Deus, acho que ele era 10 homens, cara. É, então, é porque os russos, eles têm uma literatura, assim, muito profunda, né? Uma escrita muito profunda, que é um país gelado também. Por exemplo, você vai ler o Capote, o Dostoiévski cita muito o Capote também, do Gogol, que é um livro que ele vai falar de um tema que é muito recorrente na Rússia da época, que era a fome, enfim, a pobreza, a condição humana. Então, quando a gente lê esses caras, eu me identifico muito, justamente, por eu, da onde que eu vim, que é dessa coisa, assim, mais da pobreza mesmo. Mas isso também é engrandecedor, a dor, né? E o Capote está falando daquele conto onde ele tem um capote novo e acaba perdendo o capote, ele vai fazer uma reclamação e aí, quando chega ali, é tratado que nem um bosta, é esse aí? Exatamente. Esse conto mesmo. Mas é isso, os russos são, mas falam de amor também, né? Tem vários autores que falam de amor, a dor, ela é sempre presente, né? Eu acho que um bom livro sem dor não é um bom livro. sem dor, sem fazer com que a pessoa dê risada, sem fazer com que a pessoa se emocione. O Diabo na Mesa dos Fundos, quando eu escrevi, depois que eu li todos os contos, eu falei, depois de muito tempo, né, que eu li, eu falei, nossa, tem dor, tem comédia aqui, então, acho que é um bom livro, já me disseram que é um bom livro, né? Então, acho que quando eu trabalho como escritor, que eu estou escrevendo, eu tento colocar tudo isso junto na minha obra. Nesse livro agora que eu estou escrevendo, por exemplo, que é um livro em 35 capítulos, eu despejo tudo isso, né? Enfim. Qual é o nome do livro? O título do livro é Segredo ainda, prefiro não comentar no momento. Mas é um romance ou são contos? Então, seria, são várias histórias, né, que eu fiz com que elas se interligassem. Eu diria que seria uma novela, é um romance polissêmico, não sei, ele pode ter vários sentidos, mas eu não consigo dar uma definição para ele. Eu acho que definição também não, né? Mas seria uma novelinha, assim, vamos supor, seria uma novela. Ó, a gente já está se aproximando aí de terminar, quero agradecer a todos que estão aí na sintonia, a gente passou aí bastante o número que a gente queria de pessoas assistindo o programa, então a gente está mó feliz, assim. É claro que a gente não faz por ibope, mas quanto mais a gente vai prestigiando a literatura, as coisas que a gente faz, a gente fica mais feliz. A gente passou agora de mil pessoas assistindo ao vivo, o que isso multiplica por quatro, né? Na verdade, quando esse vídeo for por ar, em definitivo, ele vai passar de cinco mil, seis mil pessoas. Então, isso é muito bom, e depois vocês podem conferir ele no meu canal, também lá no canal do Ferrez, onde eu posto todo dia, hoje eu postei poesia, quando eu estou muito puto, eu posto poesia, quando eu estou muito alegre, eu falo mal desse governo maldito. E, Wesley, eu quero te agradecer e quero que você deixe o seu Instagram, para o pessoal te seguir no Instagram e acompanhar a sua carreira. Então, Ferrez, eu peço obrigado aí, quero agradecer também pelo convite, né? Deu para perceber que sou um cara assim, meio tímido, né? Mas eu fiquei muito feliz. Falou muito bem. Obrigado. Eu fiquei muito feliz, porque eu admiro o trabalho da 247, admiro o seu trabalho também, e o meu Instagram é Barbosa Escritor, né? Por lá eu faço vendas do diabo na mesa dos fundos, beleza? Quem quiser adquirir o livro, é uma coletânea de 19 histórias, tá? Então, eu vou ao correio uma vez por semana, e é isso, peço obrigado para todos que assistiram aí, beleza? Valeu. Barbosa Escritor, é o Instagram do Wesley, então entra lá para você adquirir aqui, esse aqui é o primeiro exemplar que eu peguei na época da gráfica, certo? O Diabo na Mesa dos Fundos, fortaleça os autores nacionais, fortaleça os sonhos, inclusive o menino tem que lançar um novo livro pela Ser o Povo, aí você comprando o livro, você vai ajudar ele a juntar um dinheiro para poder lançar esse livro, certo, Rafa? Dá tempo de falar, mas... Ah, claro. Ferreira, eu estava lendo uma coisa hoje, que era do livro do François Fanon, que é assim, é bem curtinho mesmo, que ele fala assim, é uma citação que ele faz, quando ligo o rádio e ouço que na América os pretos são linchados, digo que nos mentiram, Hitler não morreu. Quando ligo o rádio e ouço que judeus são insultados, desprezados, massacrados, digo que nos mentiram, Hitler não morreu. Quando ligo, enfim o rádio e ouço que na África o trabalho forçado está instituído, legalizado, digo que na verdade nos mentiram, Hitler não morreu. Isso quer dizer que a gente tem que lutar todos os dias, porque a gente vê um governo que aí está instaurado e a gente lendo uma coisa dessa tão atual, a gente tem que lutar todos os dias, porque essa ideia que o Hitler representa está aí. Então a gente tem que se informar todos os dias, era isso mesmo que eu queria passar. terminamos com chave de ouro essas palavras do Wesley Barbosa e que nós façamos os Hitlers que estão nascendo nesse momento morrerem antes de se tornarem maduros. Axé para vocês na caminhada, até sexta-feira que vem. Valeu Wesley, obrigado. Valeu, abraço, saravá. Saravá. tchau. 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 Tchau.